Uma coisa que ficou claro é que essa governança de sustentabilidade é seguramente o maior desafio da indústria texas dos últimos 200 anos, desde a indústria 1.0, quando começou a indústria mecânica, e nos leva facilmente 15, 20 anos para transformar a indústria numa indústria de governança e exigir. Nos primeiros dias já saíram algumas informações importantes já sabidos, mas, por exemplo, a COP27 acredita que serão necessários 2 trilhões de dólares por ano dos países para serem investidos na sustentabilidade. Isso não considera, nem a China ainda, 2 trilhões de dólares equivale a 2,5% do PIB mundial, e estaria praticamente na mesma linha, no mesmo objetivo dos investimentos na infraestrutura como um todo. Então, com isso, vocês têm uma ideia daquilo que realmente é necessário. Ok, vou falar rapidamente duas palavras a respeito da Gertzi. A Gertzi é uma empresa de consultoria há mais de 90 anos e trabalha basicamente em três grandes linhas, no gerenciamento das operações, corporate financing, funcional corporativo e engenharia logística. Fazem 90 anos eles construíram fábricas no mundo inteiro, inclusive, recentemente, como vocês podem ver aqui, do Centro de Distribuição da Hugo Boss e muitos outros. Quais são os tópicos que eu vou falar nesses próximos 20 minutos? Primeiro o seguinte, o consumo mundial de fibra aumenta praticamente igual ao crescimento do PIB, porém, graças ao crescimento de não novo tecido técnico, porque o crescimento do vestuário fica na faixa de 70%, 80% do PIB. O que cresce mesmo são os novos setores. Quando a gente, quando fala Brasil, grande oportunidade de conduzir fibras naturais, se ele é sustentável, e se aplica no seu Brasil, como seguramente na Argentina ou outros países que são grandes produtores de algodão, que é uma, que a fibra é sustentável, né? Mas tem, obviamente, dessas grandes oportunidades também, fibras novas, como abacaxi, banana e muitos outros, que na realidade começaram a aparecer nesses últimos anos. Tecido técnico não novo, como eu disse, um terço hoje do consumo de fibras e filamentos é tecido técnico não novo, e esse não novo cresce duas vezes o PIB e tecido técnico 1,5 vezes, onde está o grande crescimento. E não tenha dúvida que nós vamos ver no futuro, próximos, próximos 10, 15 anos, tecidos roupas na base de não novo que a gente nem imaginava. Tecido de malha cresce acima do tecido plano, investimento é menor, e a cadeia é menor, isso faz com que a malha ganhe espaço, cada dois anos tira 1% da produção de tecido plano. Principalmente alguns segmentos, como homeware, activeware, etc., que tem tido um avanço muito importante. avanço da tecnologia industrial 4.0, sem 4.0, que inclui o cluster, não haverá sustentabilidade. Isso faz absolutamente parte do controle online da sua produção. Mesma coisa da digitalização. Digitalização 4.0 anda exatamente no mesmo ritmo, são absolutamente indispensáveis. Isso, inclusive, a integração da cadeia do consumo final. para reduzir hoje o lead time, que chega a 240 dias, quando você trabalha com produtos importados, com o objetivo de reduzir isso para metade. Onde entra metaverso com a digitalização, e outros aspectos de nova tecnologia. Mas o último e grande elo, não é a dúvida da sustentabilidade da cadeia. É uma obrigação absoluta indispensável. Quem quer estar no mercado, tem que estar na sustentabilidade. Muito rápido, nós consumimos 120 milhões de toneladas de fibra. Em 2021, na realidade, passou por 127. Isso inclui os composites, que equivale a 16 quilos per capita. Um slide posterior, vocês vão ver mais sobre esse número. Mas é importante o seguinte, de todo o consumo de fibra, mais ou menos dois terços são sintéticos, algodão fica na faixa de aproximadamente 23%, depois celulose com 6% e os outros 5%. Se você olha esse sintético, dessas fibras sintéticas, 86% é poliester. 86%. Os outros depois são poliamida, polipoprene, acrílico e outros. E se olhamos para 2030, na realidade é o seguinte, hoje com 74,4%, todos os man-made fibres, que inclui obviamente viscose, nesse caso, ele passará para, seguramente para 70%, 80%. Isso significa que o algodão terá uma participação de menos de 20%. Não que ela perde produção, ela perde participação. O Brasil está mais ou menos na mesma linha, de dois terços, um terço, dois terços sintéticos, algo que dá mais ou menos de 27%, um pouco mais alto que o mundo, e deve contener mais alto. Aqui, muito rápido, vocês estão vendo a curva de 1960 até 2019, onde acompanha o crescimento de fibra, acompanha praticamente o PIB, mas é interessante o seguinte, nos anos 80, 90, nós consumimos mais ou menos 8 quilos per capita, agora já estamos em 266, ou seja, dobramos o consumo per capita, além, obviamente, da população que nesses 60 anos aumentou de 2,5 bilhões, 2,3 bilhões, para 7,8, 7,9 bilhões de pessoas. Então, se aqui você tome ideia, nós estamos falando, inclusive, para 2030, um consumo de 140 milhões de toneladas. Então, vocês podem ver os enormes impactos. Esse slide também, tudo é muito rápido, depois vocês têm acesso a esse material. Mostra os dois grandes grupos, você tem primeiro o grupo em cima, poliéstica, poliamida, polipropelena, que na realidade, a sustentabilidade é baixa, e em contrapartida, você depois tem o grupo embaixo, com algodão, PCI, poliéstica, depois você tem a viscose, 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 modificada, depois algodão orgânico, e long staple. Long staple entra todas as fibras, como lã, e como as fibras duras. Essa, na realidade, você, aqui você pode ver, que na realidade, praticamente, 75, 80% são fibras não sustentáveis, onde a poliéstica tem a maior participação, onde também está o grande, grande desafio. O nosso indústria textual, na realidade, é um grande tripé. De um lado, você tem a sustentabilidade, tecnologia, inovação com criatividade. São esses três grandes elementos que dirigem a nossa indústria textual, cada vez maior. E a tecnologia, obviamente, envolve digitalização. Tecnologia tem digitalização, nem pode pensar. Inclusive, a inteligência artificial, que é considerada parte da indústria 5.0, que vai ter um avanço muito importante dentro da nossa indústria. A parte de inovação com criatividade, realmente, é absolutamente chave. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, e depois a sustentabilidade, baseada nos 17, sustainable goals, que foram determinados pelo ONU, que a gente vai falar rapidamente sobre isso também. Mas tem uns grandes três R's que a gente fala sobre reduzir, reuso, ou seja, usar novamente e reciclar. Esses são os grandes três R's que devem orientar a nossa sustentabilidade no futuro. Essa megatrends é um quadro interessante, inclusive, seria até recomendável aplicar nas suas empresas, onde você pode perder o peso em cada uma. Mas é importante o seguinte, você tem, de um lado, as matérias-primas, depois o design, a produção, o varejo, o consumo, end of life, e depois toda a parte de sistemas, o sétimo bloco. O que mudou nesse gráfico? End of life, na realidade, agora virou um item junto com o design. Quando você começa o design, cria produto, você tem que pensar imediatamente o que eu faço com esse produto no final da vida dele. O que vai acontecer? O que são as possibilidades dentro da economia circular? E como seria? sem, obviamente, na área de criação, sem olhar esse quadro, sem ter essa consciência, a empresa vai ter muita dificuldade de ser competitiva no futuro. Agora, vamos falar um pouco do ecossistema, o fashion ecossistema, com o supply chain, brands, community, onde você tem os 17 goals que foram, do lado direito, foram determinados pelo homem. Eu coloquei de propósito duas frases importantes aqui. A primeira é a seguinte, Gorbachev, nas suas palestras, ele sempre terminava com a frase a vida pune os que chegam tarde demais. Ou seja, nós temos que começar, porque nós estamos indo para uma comunidade muito longa. E outra, no mesmo tempo, essa que está no Albert Einstein, está no escritório Princeton, então, imaginação e inspiração são mais importantes que o conhecimento. Ele não desqualifica o conhecimento. Mas o que a gente consegue fazer sem imaginação, sem inspiração? Principalmente inspiração. Quando a gente vai para esse mercado de sustentabilidade, o nosso pensamento tem que mudar absolutamente radical. O próximo quadro, mais um quadro, G, lá o que está acontecendo nesse mundo, nós somos grandes produtores de lixo. Você tem uma ideia, nós estamos produzindo mais ou menos 2 trilhões de quilos, toneladas de lixo, ou seja, nós produzimos 250 quilos de lixo resíduo por ano, pessoa. Quando você vai para a Europa, esse sobe para 500, esses 5 quilos. Em alguns países, mesmo de 600, 700 quilos. O Brasil está com 320 quilos, aproximadamente, segundo os últimos números. Mas o que mais chama atenção, 40% de todo o lixo é alimentos. E a parte de plástico e a parte de glás são apenas aproximadamente 15%. O grande, grande problema, obviamente, está na parte de alimentos. Onde, obviamente, também está no mesmo, o grande desafio futuro. Apenas aqui um exemplo. Quando falo Europa, 505 quilos, inclui também a Alemanha. Na Alemanha, derivados de trigo geram resíduo em torno de 20 quilos per capita, no sexto-remedia. Cada alemão joga 20 quilos de produtos com determinação, com matéria-prima e trigo, joga fora. Essas 20 quilos, a soma total, equivale a 400 mil hectares. 400 mil hectares equivale a um quarto de toda a área de produção de alvo no Brasil. Então, se imagina o tamanho de lixo que a gente gera e sem consciência. Mas o importante é o seguinte, não é só produzir, obviamente, é reciclar. E os potenvornos, no quadro esquerdo, você tem os circular heroes. Ou seja, aqui, são os países do sudeste asiático, Coreia do Sul, Taiwan, Alemanha. eles chegam a reciclar aproximadamente 30, aproximadamente 40% a mais. E a média dos países industrializados está em torno de mais ou menos 20%. E o Brasil está com o Miserable 3 a 5%. Então, se imagina o tremendo desafio que a gente tem pela frente. O nosso negócio textil gera um PIB de 2,4 trilhões. Desses 2,4 trilhões, aproximadamente 50% é vestuário, 25% é home, que inclui toda a parte de cama, mesa, banho, que é uma parte de decoração, e 25% é calçado. nós geramos no mundo aproximadamente 300 milhões de empregos. 300 milhões de empregos é 10% da população economicamente ativa, ou seja, nós temos uma indústria muito importante, indiscutivelmente. E principalmente chamada low-skilled pessoas que têm baixa qualificação na parte de confecção. Nós participamos, portanto, a mais ou menos 3% do PIB mundial. Somos responsáveis 8% de todas as emissões do mundo, e segundo os dados aqui, nós consumimos 79 bilhões de metros cúbicos de água, que a nossa análise está completamente um exagero muito. Nós partimos da premissa que aqui dentro tem alguns itens que não necessariamente fazem parte do texto, mas é considerado. Por exemplo, no caso do algo, não se considera os seis meses de chuva equivalente para um consumo de 4, 3, 4 mililitros por determinadas peças. Mas, de qualquer forma, nós somos um grande consumidor de emissões de carbonos, isso, obviamente, e água, que é uma grande preocupação não é só das lideranças, como tem uma grande preocupação, uma parte dos consumidores. de emissões, a ITMA 2023 vai ser interessante porque eles têm consciência de uma forte mudança na parte de sustentabilidade. Eles dizem aqui que o consumo de água na parte de tingimento é 5 trilhões de litros por ano, isso equivale a 40 litros por quilo de matéria-prima processada. Este número está correto. Nós temos estados, inclusive na Guedes, que confirmam esse número. Se nós falamos que 5 trilhões de litros e falamos 40 litros por quilo, a parte de tingimento e acabamento é responsável por mais que metade do consumo de água, ou seja, com outras palavras, seguramente a indústria não gasta 79 trilhões, mas de aproximadamente 10 trilhões de litros, ou seja, 15% que eles estão falando. O seu migrador é CO, ou seja, carbono, se está correto, faz parte do número anterior, do 7,8, 1,4 na realidade em torno de 4%, e os 50%, eles acreditam que haverá aumento até 2030 se a indústria não fizer absolutamente nada. A parte da economia circular, obviamente, é uma das palavras-chave e uma das palavras mais faladas ultimamente, é o seguinte, de novo, nós temos segundo a segunda meia-quinta, nós estamos falando de mais ou menos do erro que ligou uma bilhão de toneladas de carbono, emissão de carbono. menos que 1% hoje entra no conceito da economia circular. E nós, na Gertz, não acreditamos que nos próximos 5, 6 anos vai passar de 5, 6%. Então, se imagina o desafio que nós temos. Mas, no mesmo tempo, outras análises feitas também por Gertz e outros acreditam que 80% da matéria-prima realmente pode entrar na circularidade, que não necessariamente volta ao produto de origem, pode ser entrar em outro tipo de produto. Mas, 80% é possível entrar na circularidade econômica. Penúltimo quadro, aqui é um quadro geral dos 5 etapas de uma economia circular. O primeiro é o tapa, obviamente, começa a coleta de lixo. O processo industrial, nós temos 2 a 3% de resíduo. Esses 2 a 3%, uma parte das empresas já aproveita e entra na reciclagem dos produtos existentes. Depois, nós temos o corte da confecção de 10%, uma pequena parte hoje realmente é aproveitada. Uma parte importante vai simplesmente para o lixo. E depois, nós temos a roupa usada no varejo, onde está o grande desafio. Como a gente vai coletar? Por exemplo, na Europa, dizem que a Alemanha e a Suíça são mais avançadas na parte de roupa usada. Eles têm pontos de coleta nas principais cidades onde você pode pôr essa roupa usada e depois ela entra no circuito da circularidade. Mas o processo é, na verdade, é o seguinte, você tem que fazer a coleta de lixo, tem que separar, depois você rouba o usado, você tem que desmontar a peça, você depois tem que separar todas as peças. Você tem, basicamente, dois processos de ciclagem, uma reciclagem mecânica, são prefibras naturais, ou seja, são fibras, fibras, não filamentos, e depois você tem o processo de reciclagem química, são filamentos, fios mistos. Como já falamos, hoje, mais que 50% das fibras vendidas são filamentos, ou seja, já é o grosso, que entra, obviamente, numa reciclagem química. E a reciclagem mecânica entra em todo algodão, um pouco de fibra, inclusive lã, também entra nessa parte, que é um processo mecânico, porém, perde qualidade de fibra, a fibra fica mais curta, consequentemente, tem uma certa limitação para a roupa. Só agora, a mensagem interessante, seguinte, é importante, eu pessoalmente considero o jeans o produto mais sustentável que tem, se a gente fizer entrar, de fato, para a economia circular, porque é um fio grosso, um fio grosso permite usar um grande percentual de fibra de resíduo, então, não tenho dúvida, jeans, com o uso de 5 bilhões de peças por ano, pode ser realmente um produto de alta sustentabilidade, se a indústria realmente acelera o processo. Depois desse processo de reciclagem, você faz a separação de peças e define. No Brasil, nós temos mais ou menos 30 instalações produzindo 100 mil tonelates por ano, porém, 80% desse reciclado vai de indústria automobilística nem prevestuária, apenas 1%, ou seja, 100 mil tonelates, 15, 20, entra na indústria de texto, isso seria equivalente a 1%, uma parte simplesmente reutilizada, mas não dentro do conceito da circularidade. O grande desafio são os investimentos. Você tem um investimento de 1,5 a 2 milhões de dólares para produzir em torno de 3 a 5 mil tonelates por ano. Se você pega o algodão com 700 mil toneladas, nós estamos falando que só aí a gente já precisa aproximadamente 100 instalações para reciclar tudo. Um detalhe importante, a Unidade Europeia tem a meta de investir 6 a 7 bilhões de dólares, de euros, para 150, 200 plantas, que na realidade teria capacidade para produzir em torno de mais ou menos 10 mil toneladas de produção por planta, 6 a 10. Seria um número um pouco maior que o nosso plano. Se você considera esse número para o Brasil, nós estamos falando que o Brasil teria que investir pelo menos 1,5 bilhões de dólares, que equivale a mais ou menos 10 bilhões de reais para ter a equivalência que a Europa está fazendo. Muito. concluindo algumas dessas mensagens, novamente duas frases importantes, uma referência para começar e não esperar porque vai ser uma longa caminhada. No caso, por exemplo, da plantar árvores, o grande marachal francês certa vez pediu que o seu jardineiro plantasse uma árvore. O jardineiro teve uma observação de que a árvore crescia devagar e alcançaria a maturidade em 100 anos. O marachal disse neste caso não há tempo para perder planta nesta tarde. Nós estamos exatamente nessa situação. Nós vamos demorar 15, 20 anos. Nós temos que começar e não vamos chegar quando ou seja, a comunidade ou o consumidor vai se punir se a gente não começa a acelerar. E outro ponto importante do Charles Darwin é que vale para todos. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças, que nós estamos falando de sustentabilidade. Essa é a grande mudança. Então, agradeço o tempo, agradeço a todos vocês para ter paciência e ouvir. Estamos à disposição, esse material para vocês e que inclusive precisa informações, ou ajuda. Nós estamos aqui à disposição. é um dever, não é um desejo. Obrigado, todos. É, Herbert, antes de você ir embora, na verdade, eu quero aplaudir porque é uma masterclass de dados, números, e às vezes a gente fala muito da sustentabilidade. Eu vou falar com você em espanhol para eles entenderem, ok? Você me responde em português, tudo bem? A verdade é que é espectacular toda a data que nos passas porque é espectacular a forma tão dinâmica que compartilhas toda a métrica. Muitas vezes nós falamos de sustentabilidade muito ao vento, não? Dizendo quais são os pontos que tem que mudar, como a empresa textil está fazendo ou ahorrando algum tipo de insumo, seja el hídrico, químico, energético, mas ninguém nos dá um destino. Esse é o caminho, para cá temos que ir e cada um se vai adaptando, como você mesmo disse, de a forma que se pode adaptar. Así que, nada, eu estou agradecida de tenerte aqui com essa super classe. Estão pedindo todo o material aqui, por favor, agradecendo um monte sobre a sua participação e eu, como me gostaria acertei um na pergunta, na sua opinião, quais são os próximos passos que a gente tem que fazer como Latinoamérica, como textil, onde a gente investe muito pouco em investigação e desenvolvimento, onde a gente faz pouca investigação tecnológica e de inovação, quais são os passos que você acha que hoje, como textil, seja eu uma marca, uma confecção ou uma textilera, o que eu posso fazer para poder ter minimamente um resultado amigável com o meio ambiente? Ana, a pergunta é muito clara. em tudo que se necessita mudar, há a palavra consciência, ok? Ou seja, a consciência vai fazer que as pessoas cambem e isto significa a nós que associações têm que criar uma estrutura apropriada para sustentabilidade. As empresas têm que ter uma pessoa dependendo da companhia, um grupo de pessoas pensando, agindo somente em questão de sustentabilidade. Você mira, por exemplo, marcas como a ATM que tem uma estrutura muito grande somente para sustentabilidade, onde tem um profundo conhecimento. Então, esse é o primeiro passo. Tem que ter estrutura. Uma vez que você tem essa estrutura, tem que fazer análise de onde está a empresa e mira os 17 grandes objetivos de desarrollo de sustentabilidade. Você cria uma estrutura nas empresas a nível governamental, mas principalmente nas associações. Por exemplo, na Argentina, a FIT deveria ter um cunt, ter um cunt, é uma área somente de sustentabilidade, como aqui, a BTI. E depois começa a trabalhar. E o importante é o seguinte, tem que começar. O óptimo é o inimigo do bom. Ou seja, com outras palavras, não vai, você tem que passar por passo. Vamos trabalhar durar 15, 20 anos para vencer essa patagem. Ou seja, outras partes, tem que iniciar. Cria grupo, define com esse grupo os objetivos e comece a trabalhar. E, Herbert, ou seja, também é importante que as pessoas entendam o poder da colaboração, correto? Porque, senão, a gente não vai conseguir fazer tudo sozinho. E parte da sustentabilidade, que é um pouco o que você disse, que a circularidade é a nova palavra da tendência, é a nossa nova sustentabilidade, vamos dizer assim, como tendência, que já não é mais tendência, é necessidade, é urgência, mais que necessidade, já. Eu sinto que, muitas vezes, a gente sente que tem a fórmula da Coca-Cola. Ah, eu faço desse jeito, não vou dizer nunca, porque minha performance é alta. Quanto mais a gente compartilha, melhora o resultado, correto? Absoluto. Deixa uma coisa muito importante, não tem dúvida que isso é uma coisa que é, como se diz, é um pensamento completamente distinto. E, como você bem disse, tem um chamado, livro muito conhecido, chama Why Nations Fail. O resultado é o seguinte, o que eles têm que fazer de frente? Você tem que, hoje, fazer um tripé a nível sociedade, ou seja, o governo, as entidades acadêmicas, e as empresas têm que estar juntas nesse projeto. Você não pode excluir número, porque a grande pergunta é a seguinte, na Europa, quem que vai fazer os 7 bilhões de euros de investimento? O que vai fazer? O governo tem que entrar junto. Então, você tem que criar esse elo entre o governo, nesse caso, por exemplo, Sinai, obviamente, a parte de empresas privadas e a entidade acadêmica, as universidades têm que entrar junto, porque tem muitas questões extremamente complexas, por exemplo, químico. Químico é um assunto tão complexo, você precisa trazer os engenheiros para esse grupo para esclarecer o que realmente tem que fazer. Então, de novo, é o seguinte, absolutamente, todo mundo tem que dar a mão, absoluto. Sim. Está claro. Muito obrigada, muito obrigada por todo esse conhecimento compartilhado, porque é parte da sua generosidade. Para avisar a todos, no chat, acima do chat está a apresentação do Ebert, vocês podem baixar e visualizar. Para que todos sepan, aí em espanhol, agora, arriba do chat está a apresentação, podem fazer o seu download e tenham essa informação. Mas o mais que ter a informação, é atuar sobre ela. Sim? Ebert, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. Por favor. Um prazer. Não, por favor. Não é um desejo, é um dever nosso. Forte abraço para todo sucesso.